A gente não devia ter ido É, eu acabei fazendo papel de boba Eu não queria falar nada, mas já que você tá falando Ainda mais toda maquiada daquele jeito Não fala isso, você tava bonita, Milly Vivi, eu era a única maquiada que a Renata até riu Sério, gente, eu não acredito até agora que ele tinha namorado esse tempo todo e não te contou Ai, ele tava te iludindo Será que não foi eu mesma que me iludi? Claro que foi Cara, esse é o melhor invento de todos os tempos, você pode ficar rico Você acha mesmo? Com certeza Eu tô querendo ouvir Nada a ver, Milly Ele fez um monte de coisa pra mim e ficar apaixonadinha Talvez É, e além de tudo, a namorada dele é bem bonita É, tipo, modelo Verdade Eu continuo achando que a Milly foi boba Bia, você não tá ajudando em nada Ah, e ficar comentando como a namorada do JP é bonita vai ajudar, né? Gente, é verdade que se a Milly se iludiou, não todo mundo aqui incentivou E as musiquinhas que ele ficava cantando pra ela Ele é muito cafa, gente, isso sim Cafa É, cafajeste O que elas tão falando? Mal dos meninos pra variar, elas adoram isso Elas tão com muito ciúme da namorada do JP É, o cara é malandro Bem feito Até que eu tô gostando de escutar a conversa das meninas Eu só queria saber o que elas acham de mim Agora eu só falo nesse tal JP aí, cara É, não dá nem pra competir com esse JP Esse papinho das meninas tá muito chato Posso trazer a moça câmera de volta? Não, 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 deixa só mais um pouquinho, cara O que você vai fazer, Milly? Nada Eu esqueci o JP Você gostava dele de verdade, né? Nem sei o que eu tava sentindo Nem vem querendo ser orgulhosa, Milly Você dava a pinzona dele, confessa Você já gostou de alguém? Acabou? Não, e nem tô preocupada com isso Mas vai negar que você tava apaixonada por ele Tá Eu tava encantada, sim O JP é bonito, legal, Milly é de um jeito É que eu sou uma idiota mesmo Ai, gente, não importa se a Milly tava apaixonada ou não O importante é que o JP tem namorada Então esse assunto do JP já é Hum, nossa, que moçinha chata, hein? Pera aí Cuidado, Samuka Cuidado Desvia, desvia Matei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau